Pega-se, rapaziada! Queimei-se, tudo! João do Banho! Eu te fiz, minha mulher Que dei tudo o que podia dar E desta nossa união Surge nova vida Pra nos completar És fruta! Esse anjo chorado foi bom que a futebol demora Transmitindo a todos imenso o calor És bela como dispensada primavera És desalegria É um coro afinado a cantar És fruta! Esse anjo chorado encontro de amor É fruta! Que de meu sonho a larga frotou És bela como a correcida Que num toque de magia O doce, meu mundo, se fez bom Se fez bom O doce, meu mundo, se fez bom Quem gostou, deixa um like aí, rapaziada!